Música Salve, salve galera do canal Tô trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez mais um vídeo de pé que hoje eu tô aqui com um arsenal muito, muito antigo mesmo Mas que nunca apareceu no PBBR Que é famoso no Dev, a galera deve ter visto aí Que é o arsenal Agebajan Se eu pronunciei errado, desculpa aí Mas esse arsenal, ele só tem pra AUG e pra Glock E aí eu acabei me empolgando e fiz pra P90, pra L11 e pra Machete também Assim torna-se um verdadeiro arsenal mesmo, né? Então, ficou maior do que eu esperava Mas é pra trazer e adicionar conteúdo aí pro canal Eu espero que vocês gostem E eu tenho uma pancada de salve pra mandar aqui Então se eu esqueci de alguém, mouse, manda comentário aí que eu mando no próximo vídeo, tá? Não sou bom com salve, então Rodrigo RDG Pro Forervinho é Proxy, pro Soul é pro Gamer Pro Pequenino, Mininoide, pro Victor Pro Leandro, tem o Dolphin aí, o Hell também Leonardo Santos, o Gabigol O Slope, que me encheu o saco com aquela Rangemaster Sakura Rafael Mendes, o Revolution aí O Carlos Eduardo Soares E tem meio mundo de outras pessoas aí que estão novas no canal Mas já tá comparecendo bastante aí Então eu queria agradecer a todos vocês mesmo Vai lá no grupo, solicita lá Segue nas páginas pra gente poder jogar juntos aí E é isso E outra coisa, galera Eu acho que eu tô pensando em botar senha de novo nos packs Porque tô vendo a galera aí copiando Tem blog que tá copiando o arsenal inteiro Tipo, esse arsenal aqui é só pra Glock e pra AUG Aí eu postei pra Machete, pra P90 e pra L11 Eles copiam, não quero nem saber, velho Joga lá no blog deles e eu saio prejudicado Porque eu perco o view, perco o download E aí vai Então eu tô pensando em botar senha de novo Não sei o que eu vou fazer aí Então, já sabe Se gostou, like, comenta e compartilha Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse Fica ligado no canal que tem novidade aí em breve Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho